Obrigado a todos os nossos parceiros, obrigado, Marca, Morto, Mixo, Mixi, todos os nossos interferências. Agora está valendo, agora está valendo. Tudo embalado, nada definido. É a final, categoria F400, graduado e superfêmio, emoção e adrenalina para você, cursinho. Sou o adrenalina para você nessa supercarga. Tudo embalado para mim, vamos agarrar os quilômetros passarem por aqui para a gente possa acompanhar e conquistar a colocação. A cada terceira, a prefeitura de Palmas e I da Fundação Esporta da C. Peluque passou, na frente é o Marcelo Adriano, segundo é o Iago Palac, terceiro é o Ronaldinho, quarto é o Gustavo, quinto é o Rafael Aires, sexto é o Thiago Sorrinho, sétimo é o Vivo Palmeiro, oitavo, Giovanni Moro, no último tempo, e o décimo é o Leopoldo, Evandro Amaral, Reduco Amaral. Agradecência é minha, mãe. O Marcelo Adriano é o primeiro colocado, logo na sequência já vem o Iago, Iago Palac, 20 a 0, 2020, o Romário, o Iago Palac. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Primeiro colocado é o Marcelo Adriano, número 47, o segundo colocado é o Iago, Iago Palac. O terceiro é o Ronaldinho, o quarto é o Gustavo, com pressão, tudo embolado, tudo embolado, olha o frio ali, aplica pelo segundo lugar, aplica pelo segundo lugar, tá assim ó, é o Gustavo, o Ronaldinho e o Iago, toda a distância é minha, com pressão. O Marcelo Adriano, o Marcelo Adriano, o Marcelo, o Marcelo, o Marcelo, a unha, com pressão, o Marcelo, a unha, com pressão, me parece que um minuto pelo meio do caminho, um minuto na posição ali, parece, mudou a unha, com pressão. Vamos adaptar, passar aqui ó O Marcelo parece que agora é o segundo colocado Categoria F400, graduado e super sem na mesa Emoção, é treinarina, é super emoção pra você O Marcelo parece que é o primeiro lugar agora O Thiago, o Thiago, o primeiro colocado O Marcelo, o primeiro colocado O terceiro colocado, o quarto é o Guilherme Maneiro E o quinto colocado é o Thiago Surino O Thiago, a lágrima, é o primeiro colocado Ele vai disparar para a frente, pegando uma certa distância E o seu nome, então, ouve uma escolha, certo? Voltou novamente, vale a colocação O Thiago é o primeiro, continua no primeiro lugar Tomando uma pressão, a distância é muito pequena E o seu nome é o Thiago O Thiago é o primeiro, o Thiago é o segundo O Thiago é o primeiro, o Thiago é o terceiro O Thiago é o terceiro, o Marcelo é o quarto O Marcelo é o quarto, o Marcelo está lá Em primeiro lugar, perdeu a posição Já é o quarto colocado Primeiro, o Thiago é o paláquio Segundo, o Manozinho Terceiro É o... É o quinto? Valeu Mais a distância É milho Sofrou, tem Obrigado para lá, colega, acelerando A gente está Como ponte, a primeira colocação da capulinha Eco 400, da guarda e super centro Vai disparando o Iago, passando na frente Vem o paláquio, o seu nome colocado Terceiro O Thiago é o primeiro, já é o primeiro, já é O Thiago é o segundo Mudou tudo, tudo Super disputativo Super disputativo A essa bateria Super disputativo Essa bateria É de 400 Gravado e super centro Vai passar mais uma vez, vem o Aluíbe na palma Vem o outro, o Aluíbe vai colocar o Marcelo, seu nome colocado Passou o Aluíbe, o Iago é o segundo Terceiro, seu nome Marcelo Marcelo é o quarto Gil do contigo É o quinto É o sexto É o sexto É o sexto É o sexto ançais Rafael Aires, oitavo, e o nono, Deus é o Fani, o Thiago Sorino, o décimo. Gasta oito voltas. O Ronaldinho é o primeiro colocado, hein? É o primeiro colocado. O segundo é o Iago. O terceiro é o Vitor Vaneiro. Mas come pressão pra cima do Iago aí, ó. Come pressão pra cima do Iago. O Ronaldinho é o primeiro colocado, mas muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer ainda. Falta ainda, resta ainda sete voltas, sete voltas. O Ronaldinho é o 74. O primeiro colocado na sequência do Iago Falaque. Prevente com o ano a pressão da lago do Vitor. O Vitor vem pra cima, o Vitor é o segundo lugar. O Vitor tem o segundo lugar. Vitorado, Vitorado aí, ó. O terceiro colocado, o terceiro colocado é o Vigo, o terceiro colocado é o Vigo, o terceiro é o Bando Amaral, o 8º, o Lunes, o Gustavo, o Gustavo é o 10º, Rafael Aires é o 8º, o Mono é o Zumbani, o 10º é o Thiago Sumiro. Lá na frente uma vez construindo o mesmo berço, um Zumbani é o 1º, o 1º, pegando uma pressão ganada, vem o Thiago, o segundo colocado, mais um, o vigo, é o terceiro e é o 3º, é o 2º, é o 2º lugar. Essa é a final do Campeonato Bocantilense de Carte, 2.20 Na primeira, 10-4, Sérgio Garnejo crescendo na pista. O primeiro colocado é um bom altinho. Faltam 5 voltas, 5 voltas. Bom altinho, primeiro colocado, 5 colocado é o Eduardo Adalante. O terceiro, Rodrigo Camino. Terceiro colocado, Silvio Camino. Sérgio, Silvio Camino, Sérgio, Gustavo, Sérgio, 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 João Islares. O Iago, que é o grande mundo, o mundo, o terceiro maior e o décimo, Thiago, subindo. Tavaço, no círculo central, o menino de missa, vem para fechar mais uma ponta, o piloto, o paladinho, com o líder da prova, formando uma pressão danada, vem ali, o Iago, o Iago vem tomando uma pressão absurda do Vitor. É brilho, é acirrada, olha só o Vitor jogou por dentro. O Iago está se segurando, o Iago está se segurando, o Iago está se segurando, o Iago está se segurando. É só, é só, é só, é só, é só. O Vitor jogou um pouco dentro, o Iago conseguiu, o Iago conseguiu, o Iago conseguiu, o Iago conseguiu. Aplausos É uma luta emoção, essa super disputatismo, essa bateria. O Ronaldinho é o primeiro blocado Duas voltas para eles Duas voltas para eles O Ronaldinho é o primeiro blocado O segundo lugar do Palak Terceiro, Vitor 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 Vamos ver o primeiro bloco Olha só a briga do segundo lugar ali Vem super risco O Vitor O Vitor O Vitor O Vitor Uma volta para eles E agora é Tudo lado A vara é tudo lado O Vitor 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 Valeu o terceiro Quarto blocado E o Marcelo Quinto blocado E o Gustavo O Vitor O Vitor Leveu o bzw. Círculo Central, já prepara a bandeira para regulada, tá aí. Ronaldinho, é o primeiro colocado. Ronaldinho é o primeiro colocado. Vem para receber a bandeira para regulada, categoria F400, tá do lado, Ronaldinho.